E aí meus amigos gamers, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre aqui como reduzir o lag do grande fantasia aqui. Deve estar pensando assim, pô, mas como assim Crazy Hunter, como assim reduzir o lag? O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é o seguinte. É uma maneira que você tem de... Por exemplo, lag em torre. Sabe que o meu PC agora aqui deve estar com um pouco de lag? Quando eu não estou gravando, eu tenho zero de lag. O lag fica praticamente zero. Nada de lag. Tipo, eu posso usar os skills aqui, ó. Por exemplo, que nem aqui, ó. Essa travadinha aqui daqui, ó. Não é problema de... É... Não é problema do GF. É problema porque eu não tenho uma placa de vídeo, entendeu? Como eu não tenho uma placa de vídeo, sempre que eu for colocar num item que ele dá... Que ele dá... Que for aparecer essa imagem do item, ele vai dar uma travadinha. Porque como eu não tenho uma placa de vídeo, o meu... Como é que eu posso dizer? O meu processador, ele demora um pouco para responder esse comando aqui, no caso, é... Quando aparece essa porra aqui. Olha o que acontece. Pode ver, ó. Eu estou andando com essa porra da janela aberta e não está travando. Quando eu não tinha feito esse método, essa parada, ele travava pra caralho. Eu não conseguia nem andar. Se eu colocasse em cima do item assim, ele já travava na hora. E quando eu não estou gravando, não dá nem, é... Por exemplo, é... Slow assim, o lag de imagem, sabe? Que nem a gente, no caso, está dando agora porque eu estou gravando. Meu PC não é tão bom. Mas, tipo, para jogar normal, sem gravar, não dá lag nenhum. Então, o que acontece? Ó, pode ver que eu estou andando aqui de boa, ó. Vou usar isso aqui, ó. Pode ver que não dá nem uma travada, ó. Normal, tá vendo? Não dá uma travada. Estou pulando, estou rodeando. Não está travando em nada, tá vendo? Não está travando. É... Por exemplo, ele está dando uma... Como é que eu posso dizer? Ele está dando uma... Uma lagada no... Como é que eu posso dizer? Uma lagada no vídeo porque eu estou gravando. Por exemplo, eu estou gravando em 20 FPS, eu acho. Aí, como eu estou gravando, como eu não tenho uma placa de vídeo, daí gravar e fazer isso ao mesmo tempo, ele dá... Ele meio que dá uma travadinha. Mas, tipo, lag de travar o jogo não está dando, não. Vocês podem ver, ó. Ó, skill em coisa full, é. Como é que se diz? Em gráfico full, ó. Fazem ver como não trava. Antigamente, ele travava. Ele, tipo, travava a tela assim e depois voltava. É... Eu acho que isso, que ele travava, era por falta de ter memória RAM, sabe? Tipo, a memória RAM que tinha disponível para o jogo normal antes não adiantava. Era muito pouco ali. Por isso que ele travava. Eu vou colocar normal de novo. Porque eu não jogo no full, né? Gráfico nem detalhe, nem gráfico full. Vou colocar aqui. Beleza? Então, é o seguinte, galera. Eu vou fechar aqui. Esse vídeo... Esse vídeo não é essa ideia. Vou fechar. Essa ideia, quem teve, não fui eu. Vocês podem ver, ó. Estou gravando em 20 FPS. Quando eu vou gravar, ele não é mesmo gravar em 10, para ficar bem... Bem encagado numa gravação. Só que, deu aumento a velocidade dele, não aparece as travadas. O que acontece? Deixa eu fechar aqui. Beleza? O que vocês vão ter que fazer é o seguinte. Vocês vão ter que baixar esse... Esse... AMD... Radeon. É... AMD... Se é Radeon, se é Radeon. Como é que fala essa porra aqui em português? Vocês vão ter que baixar esse programinha aqui. O que vocês vão ter que fazer? O que vocês vão ter que fazer é o seguinte. Vocês vão ter que disponibilizar... Um disco de RAM. Como assim um disco de RAM? Vocês vão ter que... Por exemplo, Isso aqui você só vai poder fazer, cara, Se você tiver... Se você tiver mais de 6GB de RAM. 6 a... 4GB... É... De 6... Não. De 6GB pra cima. Se você tiver um PC que tem 2GB, 4GB, Nem tenta fazer. Porque... Eu já fiz aqui. Eu tive um pouco de dificuldade pra fazer. Porque ele... Ele requer a... Ele utiliza... Ele requer da sua memória RAM. Da sua memória RAM. E não da sua memória de HD. No caso aqui. Deixa eu abrir aqui. Pena. Eu tenho memória livre. Pra guardar arquivos e essas coisas. Eu tenho... É... 335GB. Que no caso o meu HD é de 500GB. Mas ele não vem de 500GB. Beleza. O que vocês vão ter que fazer é... Vocês vão ter que criar um disco de RAM. Só pra jogar esse... Só pra rodar o jogo. Aí como é que eu faço isso? Então vocês vão ter que fazer o seguinte. Ele vai dar umas travadinhas aqui. Mas vai ser normal. Eu vou... Tá aqui o programa. Eu vou... Vocês podem ver que tá aberto. O programa. Vou dar um stop no disco aqui. No RAM Disque. O que é RAM Disque? É... Disco de RAM. No caso aqui. De memória RAM. Vou dar um stop aqui. Vou dar um parada aqui. Beleza. O PC vai ficar... Já vai ficar totalmente diferente. Porque ele devolve a memória RAM pro PC. Tá vendo? Ó. Cadê o disco de RAM aqui? Sumiu. Não tem mais disco de RAM nenhum. Pode ver. Beleza. Agora o que eu faço? Tô com o programa. Ah, mas agora eu quero... Quero colocar essa parada. O que eu faço? Tá aqui, né? Dependendo de quanto tempo... De quanto demora que você tiver. Quanto mais demora você disponibilizar aqui. Mas o mínimo que você tem que colocar aqui. No mínimo uns 3 mil, cara. Uns 3 mil de memória aqui. Se você colocar menos, eu acho que não vai dar. Eu não tentei, mas eu sei que se você colocar 3 mil que vai dar. E esse... E deixa eu... Também deixa eu falar aqui. Antes de começar a continuar falando aqui. Esse vídeo é um vídeo de um... De um cara lá do canal... Do YouTube. Que o nome dele... Ele acha que ele é da Fran... Acho que ele é francês. É... O canal dele é... Ananas 89, se eu não me engano. Eu vou deixar na descrição do vídeo o canal dele. Pra vocês poderem dar uma olhada lá no canal dele. E... É lógico, se vocês forem ver lá. Se eu chegasse e falassem... Oh, tem um vídeo de um cara lá do canal. E colocava no vídeo dele aqui. Tipo, vocês iam lá ver. Vocês não iam conseguir entender muito bem. Porque ele fala... Ele tá explicando em... Se eu não me engano é... 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 Inglês ou... 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 Eu vi o vídeo. Eu entendi mais ou menos como é que era. Eu fui e falei com ele. Entendeu? Aí ele me explicou. Tá, tá, tá. Eu perguntei pra ele se dá pra fazer o vídeo e tal. Que é o caso brasileiro aqui. Pra vocês... Pra vocês poderem entender. E ele falou... Não, beleza. Tá. Daí eu vou deixar o vídeo dele na... Na descrição do... 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 Desse vídeo. Vou deixar o vídeo dele. E o link do canal dele pra vocês virem lá. Tem bastante vídeos lá. Tem vídeos da torre. Eles falando torre. Vários vídeos lá, cara. É bem legal o canal dele. Aí você vai lá no canal dele lá. E dá uma olhada lá. Se inscreve se puder se inscrever lá. E é isso aí. Então continuando aqui. O que vocês vão ter que fazer. É... É o seguinte. Vocês vão ter que disponibilizar 3 mil de RAM. É... Aqui que é... Dask size. Isso aqui dask size é o tamanho do disco. Vocês vão ter que disponibilizar 3 mil de RAM só pra rodar o GF. E o que acontece? Aí você vai vir aqui, ó. Você coloca 7... Você vai instalar o programa. É lógico, né. Não vou instalar de novo porque eu tava instalado aqui. Você vai instalar o programa. Você vai baixar ali no... No link que eu vou deixar na descrição. Eu deixo na descrição do meu canal. No meu canal não. No meu... No meu site lá da Patroxelid. Ou se vocês quiserem baixar também lá na Radeon. Direto da Radeon. Vocês podem baixar aqui. Eu também deixo ali na descrição. O que acontece? Vocês... Abrem o programa. Ele vai aparecer normal. Ele vai aparecer com... Dask size vai aparecer bem baixinho. Acho que 20... 20 megabytes. O que acontece? Vocês vem alteram pra 3 mil. Dask size. Dask size. E vem... E clica em... SETE DISCES. Dask label. Aí... Os nomes aqui você não precisa mudar. Aí você coloca um... Uma letra aqui. Do disco que vocês querem. E você aperta aqui em... START RAM DISC. É... Acho que eles esperam. Aí pode ver que ele já vai criar um... Ele vai criar um disco de RAM. Vocês vêm aqui ó. Pode ver ó. Disco de RAM. 2GB. E... 88LIVRE. Aí o que você vai fazer? Ah! POM! Já fiz isso. Aí você vem aqui. Clica duas vezes. Vai no GRANDE FANTASIA. Acha essa pasta do GRANDE FANTASIA. Que você não é que tiver aí. Clica aqui. Beleza? Copiar. Aí você vem pra... Partear aqui. Que é no caso não é que eu disse que tá salvo. Colar. Vai demorar um pouco. Aí você espera aqui. Uma esperadinha aí. Bola um pouquinho. O que você tá fazendo aqui é o seguinte. Você tá... Utilizando a memória RAM do seu PC. Tudo pro jogo. Então... Se você tiver bem em boca a memória RAM. Cara. Não vai dar muito certo não. Cara. Porque é tipo... Ah... O jogo... Você precisa de ter um pouco de memória RAM pra rodar o seu Windows. Então você não vai conseguir... Nem o seu Windows vai rodar. Daí se você tirar toda a memória RAM e deixar só num disco Alice. Vai ficar sem memória RAM pro seu Windows rodar. Vai começar a travar. Vai começar a dar um monte de coisa. No meu PC aqui ele ainda dá umas travadas. Mas... Tipo no jogo. É 100% sem lag. Sabe? As travadas que dava de lag. E os caralho 4 que dava não dá mais não. Esperar terminar aqui. Dá umas travadinhas. Porque... É... O PC também não é tão... Tão bom assim. Tipo... Não é... Não é o melhor PC do mundo. E também não é o pior. Tipo é um PC mais ou menos. É um PC aqui que dá pro cara se virar. Esperar aqui terminar aí rapidão. Ah... Beleza. Terminou. Show de bola. Vocês apertam aqui. A gente vai fazer em PT. Aí o que vocês vão fazer? No caso aqui tá o meu launch que eu tinha feito aquela hora. Você apaga isso aqui. Beleza. Aí você vem aqui. Pode ver essa porra que tá aqui. Eu nem... Eu nem mexi aqui. Nem apaguei nada. Eu só tô fazendo vídeo rápido pra poder passar pra vocês. Aí vocês vêm. E enviar pra área de trabalho. Certo? Beleza. Show de bola. Agora você griga duas vezes. Espera abrir agora o launch. E aí você fica aberto. Ah, mas o que você fez? O que eu fiz foi o seguinte cara. Eu... Aquele espaço que eu disponibilizei. Que dá 3.000 GB. Pra... De RAM. O que eu fiz? Eu disponibilizei 3.000 GB. Copiei a pasta do GF pra cá. No caso... Tá aqui. Aí o que acontece? Eu abri aqui. E rodei o Grand Fantasy nesse... Nesse disco aqui. Que é o RAM Disk. É... RANDEISC. Que é o disco de RAM. Aí você roda aqui. Sempre que você for jogar. Eu quero jogar sem lag. Não quero que eu fique travando o meu PC. Quando eu for jogar uma skill não trava. E você faz isso cara. Não precisa você deixar 24 horas. Isso aqui é só pra você jogar cara. Se for jogar você faz isso. Nem demora muito. Você viu que demorou ali no máximo uns... Uns 2 ou 3 minutos eu acho. No máximo. Aí você tem que começar. Vai abrir o Rack normal. Não teve alteração de passe. De coisa nenhuma. Então você não vai poder falar. Ah, porque eu perdi meu PC. Ah, perdi minha conta. Porque fui hackeada por... Por Keylogger. Então não tem como. Você dizer que é Keylogger. Ou coisa do tipo. Porque eu não... Não tem... Só o programa aqui da... Da... Da Redion que... Que tá rolando ali. Ó, você coloca a sua conta aqui. Eu vou colocar outra conta. Ah, eu vou colocar a minha conta não. Foda-se. Ninguém vai querer me hackear nessa porra não. Aí depois eu coloco uma tarja ali em cima. Foda-se. Beleza. Vou ir no meu RSS. Show. É isso aí. É não. Já tá abrindo o GF. Normal. Agora vocês vão ver que a diferença é muito grande, cara. De lag. Eu realmente falei. Porra. E porra é essa. Ó, vocês podem ver. Tô aqui. Tô gravando. Tipo. Deve tá um pouco de... O FPS deve tá tropando pra caralho. Porque em 20 de FPS que eu tô gravando. Então vai dar um pouquinho... Vai dar um pouquinho de drop de FPS aí. Mas então vocês podem ver. Usa isso aqui ó. Não trava nada. Podem ver. Aí agora eu vou colocar em cima aqui do... Da arma. Vai dar uma travadinha. Porque eu não tenho placa de vídeo. Se eu tiver placa de vídeo vai ficar melhor ainda. Pode ver. Eu tô andando normal aqui ó. Com a minha seta do mouse em cima do item. E tô andando normal. Vocês podem ver. Não tô travando nada. Tipo. Não tá dando aquelas travadas. Aquelas bugadas assim. Tipo. Aquelas mascadas assim no jogo. Vocês podem ver. É normal. Sempre que eu tô. Tem uns 74k de gold aqui. Na minha deck. Nem sabia que tinha tudo isso aqui. Ó. Beleza. É só aqui cara. Beleza. Então. O vídeo é esse galera. Espero que vocês gostem aí. Espero que ajude vocês mesmo. É. Mas é aquilo que eu falei. Se você quiser só 4 giga. É. É. 4 mil. É. 4 mil. 4 giga. 4k de memória RAM. Só. Eu acho que não reconhece você fazer. Mas você pode tentar. Não custa nada você tentar. Por exemplo. Você tem 4 mil de RAM. Mas você tem uma placa de vídeo. Daí dá. Tá ligado. Ou se você tiver 4 mil também você tenta aí. Mas eu não tentei com 4k. Então eu não posso. Eu sei que eu tenho 6k de RAM. Não tenho placa de vídeo. De dá. Olha. Se você tiver uma placa de vídeo aí. Mais ou menos. Acho que dá. Acho que dá. Tá ligado. Mas eu não posso dizer que dá. Porque eu não fiz ainda. Eu não tenho placa de vídeo. Então. Você testa aí cara. Esse método que eu fiz aqui. Que é do RAM. Do canal dele lá. Eu vou deixar tudo na descrição. Se você quiser ver lá no canal dele. Entendeu. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se puder ajudar vocês. Se ajudar realmente vocês. Você deixa aquele like. Pra me ajudar. Pra caramba. Eu tô sempre tentando trazer coisas novas. Pra ajudar vocês. Entendeu. O cara postou vídeo lá. Eu nem sabia que ele tinha postado. Eu vi lá. Tava indo no YouTube. Daí apareceu lá que ele tinha postado. Eu falei. Eu vou ver pra essa porra. Pra ver se dá algum jeito mesmo. E realmente deu. Funcionou. Pra mim funcionou. Vocês tão vendo que funcionou. Não tá travando em nada. Tá normal. Se eu tivesse. Se eu tivesse. Sem essa porra aqui. Ela tá ia travando tudo no PC. Vocês podem ver aqui nos outros vídeos. Que eu gravo. Da H.I. Pra caramba. Então é isso aqui. Vou parar o vídeo aqui. E é isso aí. Vocês podem. Vocês podem passar no canal do canal. Pra ver também. Valeu pra vocês.